A data da festa da Natividade de Maria foi criada em 8 de setembro em Jerusalém na primeira metade do quinto século e em Jerusalém este dia é celebrado solenemente nesta bela igreja que está sobre a gruta onde uma antiga tradição situa a casa dos pais de Maria e portanto o lugar onde a Virgem nasceu. Tradição que remonta ao proto-evangelho de Tiago do segundo século a fonte mais antiga que ilustra o nascimento e a infância de Maria. A basílica dedicada a Santana conhecida antigamente como Santa Ana de Betesda por causa da piscina onde Jesus curou o paralítico é um dos monumentos mais bem preservados do período das cruzadas na Terra Santa. Local que passou por duras provas, em particular durante a ocupação muçulmana quando foi transformado em uma escola teológica por Saladino. Os franciscanos da custódia da Terra Santa usaram todos os meios para obter de tempos em tempos o acesso à cripta para rezar com seus peregrinos e eles só podiam entrar descendo por esta janela. No 15º século, conseguiram permissão para celebrar a missa no dia da Imaculada Conceição e no dia 8 de setembro. Após a guerra da Crimeia, a igreja foi cedida à França, que confiou a custódia do lugar aos padres brancos que estão aqui desde 1878. A celebração na Basílica de Santana, com a presença de autoridades civis e religiosas, foi presidida pelo padre Stefano Milovic, guardião do Mosteiro de Santa Catarina de Belém. Quando nasce uma criança, a família se alegra. Quando Maria nasceu, foi uma grande alegria para todos, porque é a aurora da nossa salvação. Maria é a nova Eva. Eva disse não ao projeto de Deus, Maria disse sim. E é para nós uma esperança magnífica. Graças à obediência de Maria, veio a salvação para todos. Amém.